As manifestações populares contra o governo golpista têm se realizado quase que diariamente. Algumas com maior volume, outras com menor volume. Tem as manifestações do mundo artístico, pela recriação do Ministério da Cultura. Agora o escândalo do senador Juca, que primeiro confessa obstrução à justiça. Segundo, torna claro que o golpe foi feito, entre outras coisas, para impedir a continuidade da Operação Lava Jato. Há um grande ato convocado pelos movimentos, pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, para o dia 10 de junho. Mas é preciso que até lá a militância petista multiplique as mobilizações, os atos, o debate, para que o fora-temer possa se materializar. Não é apenas uma palavra de ordem. Nós estamos vendo que o programa do governo usurpador cancela direitos, investe contra a classe trabalhadora, quer acabar com a aposentadoria, congelou os investimentos no Minha Casa Minha Vida, quer reduzir as verbas do SUS, Sistema Único de Saúde, enfim. Tem todo um projeto de retrocesso, de cancelamento de direitos, e os petistas e as petistas precisam estar mobilizados contra esse governo. Chegou a hora de repetirmos as mobilizações e acumularmos força para o grande ato do dia 10 de junho. No dia 1º de junho é o dia marcado para a presidenta apresentar sua primeira defesa ao Senado Federal. Lá é um momento também para uma manifestação dos companheiros de Brasília, dos companheiros de entorno, para que a gente possa acompanhar a defesa de uma presidenta honesta que não cometeu nenhum crime e está sendo injustiçada pelos golpistas. E agora nós estamos vendo, mais uma vez, nesse depoimento do Juca, qual é o verdadeiro sentido do golpe. Vamos à luta, às mobilizações e aos atos. Legenda Adriana Zanotto